Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo o PMBOK, risco do projeto é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade. Então, a gente fala de risco, geralmente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo ruim. Se algum risco ocorrer, se vier concretizar algo dentro do meu projeto, o efeito disso aí a gente geralmente traz na cabeça, faz uma associação de que algo ruim pode estar acontecendo. No entanto, a gente pode ter sim resultados positivos de algum risco que a gente está sofrendo. Então, vamos levar isso dentro da nossa cooperativa, nós temos peças chave dentro da nossa cooperativa, como um gerente. Então, o gerente é uma pessoa que está à frente, que conhece os processos, é uma pessoa que conhece a equipe, uma pessoa que está bem envolvida com os objetivos tanto institucionais quanto os objetivos de qualquer projeto que venha, né, está sendo executado dentro da nossa cooperativa. A troca desse gerente, seja ela por ir para uma outra organização, uma instituição, ter que se mudar, ou caso de doença, enfim, a troca desse gerente, né, retirar essa pessoa, esse papel dentro da cooperativa, pode ser um risco eminente para o meu projeto. E aí eu posso ter dois efeitos, né, eu posso ter tanto um efeito positivo ou um efeito negativo, o que vai depender? De quem é que vai estar substituindo esse meu gerente. Então, às vezes, né, a gente fica com receio, vai entrar uma nova pessoa, mas essa pessoa pode possuir mais qualificação técnica, essa pessoa pode ter mais habilidades gerenciais, essa pessoa pode ter mais experiência profissional do que aquela que estava ali antes. Então, existe um risco? Existe, né, só que esse risco, ele pode trazer o que? Efeitos positivos. Se essa pessoa conseguir agregar muito mais para a minha corporação, esses meus efeitos vão ser positivos. No entanto, quando a gente vai planejar alguma coisa, quando a gente vai pensar dentro do projeto, a gente geralmente costuma listar apenas aquilo que nos traz efeito negativo. Então, nesse mesmo exemplo, qual é o risco? É, os projetos pararem, os processos serem descontinuados por conta de que a pessoa, né, depois que entra, ainda vai conhecer, vai entender. A equipe não aceitar esse novo gerente, isso aí é um risco também eminente que pode acontecer e muito comum também. A gente, né, pode ter vários cenários para os riscos. O que a gente tem que saber é o quê? Que são eventos, né, causados por incertezas. O que são as incertezas? Algo que eu não conheço. A gente vai ver mais à frente aqui, ó. É importante saber que um risco pode ter uma ou mais causas que podem gerar um ou muitos impactos, ok? Então, o meu risco, ele pode ter uma causa apenas, como também pode ter várias causas possíveis. Então, eu posso ter, vamos dar exemplo ali, nossa cooperativa precisa escoar a produção, certo? Qual é o risco? Risco de logística. Fechamento da BR-364. É isso. Esse fechamento, ele pode acontecer por várias causas. Quais são as causas? Um grupo de população insatisfeito com alguma política pública do Estado ou do município. A gente pode ter obras, né, de melhorias, que também são frutos aí de políticas públicas e de Estado, que podem interditar a nossa BR. A gente pode ter problemas de infraestrutura, ou seja, caiu uma ponte, interditou. Então, são várias causas que a gente tem. Nesse meu exemplo, o impacto é único. Eu não consigo escoar a minha produção. É isso. Agora, por exemplo, se eu tiver aí atividade, vamos ter um risco. A gente constrói nossa cooperativa. Nossa cooperativa, ela estava numa região situada, numa região em que eu não tinha problemas de alagamento. Por alguma razão, né, talvez aqui pela questão da construção da usina, né, por exemplo, ou muitas chuvas, aquecimento global, questão dos antes, fenômenos eu ninho lá ninho, são várias causas aí que podem trazer vários efeitos para a minha cooperativa. Isso aí, esse risco, né, pode, um risco de um enchente. Eu vou ter que deslocar toda a minha equipe, eu vou ter que deslocar toda a minha produção, eu vou ter que mudar a minha logística de transporte, enfim, eu vou ter vários impactos dentro, né, desse meu projeto, até mesmo chegar, talvez, ao ponto de realmente ter que fechar a minha cooperativa por conta de um risco desse, que é muito difícil de acontecer, é claro, né, mas que isso tem que estar previsto dentro dos nossos levantamentos, do nosso planejamento, quando a gente se propõe a fazer algum tipo de projeto, ok? Qualquer dúvida, pergunte aí no chat zap, tá? Em relação às nossas incertezas, gente, olha só, né, eu preciso gerenciar as incertezas? Quantas, quanto as incertezas podem afetar o meu projeto? Quais incertezas precisam ser tratadas? Quando a gente fala de incerteza, é muito complexo, né, a gente ter que falar sobre isso, a gente pensar, por exemplo, quais são os impactos, né, o que que isso pode afetar dentro do meu projeto, porque é justamente uma incerteza, né, é algo que pode acontecer ou algo que não pode acontecer. O que é que eu vou fazer de diferente? Eu tenho que ter uma resposta a isso que eventualmente pode acontecer, então eu tenho que estar preparado. Aí esse preparado é para tudo, tudo mesmo, certo? Quando a gente vai fazer o nosso planejamento, o nosso projeto, planejamento dos riscos, a gente não pode eliminar as premissas dentro do nosso escopo, né, ou seja, a gente tem que listar tudo aquilo que realmente pode acontecer e o que não pode acontecer dentro do nosso projeto, para que, caso algum evento que possa dar prejuízo ao nosso projeto, a gente tenha uma resposta rápida, eficiente, concisa. A gente falou agora de enchente, né, você fazer uma enchente, falar enchente é algo que realmente é improvável de acontecer. No entanto, a gente instala a nossa cooperativa, pode ser uma cooperativa na beira do rio, é mais fácil, né, se a gente for escolher um local ali, as margens do rio Madeira, para instalar a nossa cooperativa, o risco da gente ser atingido por uma enchente é muito maior. Mas se eu escolher uma região de uma cidade, será que eu vou ser afetado por uma enchente? É muito mais difícil, talvez não. No entanto, a gente tem toda aquela questão de saneamento básico, treinagem das ruas, e que em algum momento, quem sabe, por uma chuva forte, a sua cooperativa pode ser alagada aí, né, ser vítima de uma enchente. A gente fala isso porque, na cidade de Porto Velho, hoje, a gente tem pontos, quando chove, que alaga. Será que a pessoa, quando construiu um prédio ali, ela estava prevendo isso? Provavelmente não. Se ela estava fazendo essa previsão, com certeza ela fez, né, algum ação, tomou alguma atitude para melhorar isso aí. Às vezes colocou o prédio um pouco mais elevado, do nível da rua, então tomou todas as precauções para que isso, quando acontecesse, né, como já acontece hoje, não viesse a dar nenhum tipo de prejuízo material, financeiro, para aquela organização, aquela estrutura como um todo. Tá ok? Então, gente, quando a gente fala em projetos, tá? Quais são os objetivos, né? Os objetivos do gerenciamento de risco do nosso projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao nosso projeto. Então, quando a gente vai planejar os nossos riscos, fazer um plano de gerenciamento de risco, a gente quer justamente isso. A gente quer diminuir os impactos ruins e potencializar os impactos bons. Isso, tudo que é ruim, a gente joga para o vizinho, né? Você não vai querer guardar o que é ruim para você. Alguém aí gosta de algum resultado ruim? Alguém aí gosta de não ir bem na atividade de percurso? De não conseguir atingir a nota mínima para poder estar aprovado? Acho que ninguém gosta disso, né? Então, qual é a nossa ideia quando a gente vai fazer um plano de gerenciamento de risco? É afastar tudo aquilo que pode dar de errado, tudo aquilo de ruim do nosso projeto e aumentar as chances de sucesso, né? Aumentar a parte positiva disso aí. Em relação às respostas, tá, gente? Olha só, o processo de gerenciamento de riscos, ele inclui várias pecinhas que a gente tem que elaborar segundo a metodologia do PMBOK, tá? A gente tem que fazer um planejamento do gerenciamento, identificando os riscos, fazendo uma análise qualitativa, quantitativa e planejando todas as respostas, ou seja, as minhas ações, né, dos riscos. Qual é o diferencial? Todo projeto, o diferencial dele, gente, fazer parte de planejamento, fazer levantamento, isso tudo é muito fácil, né? Assim, não é tão difícil quanto você está ali na parte de execução. O que vai diferenciar um projeto de outro é a forma que você trata o seu monitoramento e controle, tá? É aí, é o seu ponto de atenção, é onde você, seja gerente de projeto ou apenas um membro da equipe, você tem que se preocupar nessa parte. O projeto já está andando, né, superamos a parte de planejamento. Para planejar, você tem diversas incertezas, você tem os riscos, é claro, mas o diferencial está no monitoramento e controle daquelas ações que você está desenvolvendo dentro do seu projeto. E hoje a gente tem vários softwares, né, você pode, ah, o que eu posso ter de monitoramento ou fazer controle? A gente pode utilizar ferramentas muito simples dentro, né, do projeto. A gente pode usar um Excel para controlar a questão de banco de horas do trabalhador, né? Às vezes você está lá, os trabalhadores estão desenvolvendo uma atividade, precisam ficar um pouco mais, a cooperativa não tem recurso para pagar hora extra, como que vai negociar, vamos negociar um banco de horas. Você precisa ter ferramentas de controle disso. Uma tabela no Excel, você consegue fazer o gerenciamento desse banco de horas, tá? E aí o que você tem que cuidar? Você tem que monitorar para ver se as informações estão sendo alimentadas e se estão sendo alimentadas da maneira correta e controlar, não é isso? Ou seja, assim que a pessoa passou do limite lá estabelecido pela cooperativa, essa pessoa já tem que, né, ou você paga hora extra, ou você faz com que ela compense essas horas, né, fique de folga, enfim, você tem que controlar. Isso tudo para quê? Para que você não pare as suas atividades lá na frente. Então, são ferramentas simples que o gestor, o gerente, mas não só ele, como qualquer pessoa da equipe do projeto, ela tem que estar atenta. Para quê? Para que essa parte de monitoramento e controle esteja bem superada, né, você consiga aí desenvolver da melhor forma possível, tá, gente? Vamos continuar aqui com o nosso slide. Em relação às incertezas, tá? Dentro do nosso projeto. Onde que a gente deve atuar? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem esses três cenários aqui. Eu tenho um cenário de que eu não tenho informação nenhuma daquilo que pode acontecer, ou uma que eu tenho uma informação parcial, eu sei de algumas coisas, e outro que eu tenho domínio, né, eu tenho informação completa daquilo que pode acontecer dentro do meu projeto, as atividades que eu vou tomar dali para frente. Quando a gente está num cenário de não ter nenhum tipo de informação, a gente está aqui no grau de risco elevadíssimo, tá, que é uma total incerteza. Quando a gente tem informações parciais, a gente tem uma incerteza geral, algo geralizado, ou a gente tem uma incerteza específica. E quando a gente tem aqui, né, informações completas daquilo que a gente precisa, o que nós vamos fazer, qual é o prazo que a gente tem, os custos, a gente tem uma total certeza daquilo que a gente precisa. Então, onde é que a gente vai atuar dentro do nosso gerenciamento de risco? A gente vai atuar justamente nessa linha aqui do meio, tá. Então, se eu não tenho, se eu tenho total incerteza, se eu não tenho informação nenhuma do meu projeto, eu não tenho como nem elaborar, né, um planejamento aí para tentar mitigar riscos, algo que vai acontecer, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que pode acontecer naquilo que eu não vou fazer. É muito complicado, né, mas você não tem como prever algo que você não sabe, que você não tem informação. Você tem que avançar um pouco mais, amadurecer, conhecer, buscar, para poder chegar ao menos nesse cenário de informação parcial. Aí sim, aí é onde a gente tem que gerenciar os nossos riscos, e aí a gente vai trabalhar o plano de gerenciamento dentro disso aqui, das incertezas gerais e de incertezas específicas. Vamos lá. Sobre os riscos, tá, gente? Isso aqui não só de um projeto, mas como um todo. A gente tem, ó, eles possuem dois componentes. Eles vão possuir sempre uma causa e um efeito. A causa, gente, possui uma probabilidade, que é a chance ou oportunidade de algo ocorrer. Geralmente, a probabilidade é 50%, né? Ou acontece ou não acontece. Aí já é 50% de chance de acontecer. E tem um efeito. Possui um impacto, né? É um prejuízo caso o evento ocorra. Certo? Às vezes, não é só um prejuízo, né? Mas é algo que pode acontecer tanto para o bem como para o mal. No entanto, a gente tem que pensar principalmente a parte negativa do nosso risco do nosso projeto, tá? Assim, para tratarmos de gerenciamento de riscos, temos que ter em mente sempre que um risco é o que? É a probabilidade de algo acontecer versus o impacto daquilo que pode acontecer dentro do meu projeto. Então, eu tenho que mensurar. Será que isso pode acontecer? Será que eu vou... A gente vai fazer um projeto, vamos construir uma cooperativa. Se eu for fazer essa minha cooperativa lá no distrito industrial de Candeias, do Jamari, por exemplo, que é um distrito próximo, qual é a chance de ser atingido por probabilidade, né? De ser atingido por uma enchente do Rio Madeira, por exemplo. é mínima, nula, quase zero. Mas se eu fosse construir ela ali na região baixa da cidade de Porto Velho, próximo à beira do Rio, qual é a chance, qual é a probabilidade de que isso aconteça? Já é bem maior. Então, a gente tem que prever todas essas questões, né? Dentro do nosso projeto. A gente vai construir uma... A gente tem uma cooperativa agrícola, vamos montar um armazém para estocar os nossos produtos na fazenda de um parceiro. e aí essa fazenda ela não tem acesso via asfalto, é via terra apenas. Quais são os riscos desse transporte, dessa logística, né? Se chover, como que eu vou fazer para chegar até lá? Quais são os tipos de transporte que eu tenho que levar? Será que é viável para o meu projeto ou não é viável? Então, a gente tem sempre que fazer essas perguntas quando a gente vai tomar essas decisões aí, que senão, se a gente der muita chance para o risco, se o impacto dele for muito alto ao ponto de eu, no primeiro exemplo, não conseguir construir um prédio, né? Ou no segundo exemplo, se eu não conseguir ter escoamento de produção, aí eu tenho que rever, né? Se isso é importante ou não, se eu vou conseguir ou não atingir os objetivos do meu projeto. Se você ver muito distante esses objetivos, aí você tem que parar e repensar o projeto como um todo, não só essa parte de risco e planejamento. Ok? Gente, sobre o gerenciamento de riscos, tá? Olha só, ele vai compreender aquelas atividades que a gente já falou, né? A gente tem que planejar, identificar, fazer análise qualitativa, análise quantitativa, planejar as respostas, ou seja, as ações que a gente vai tomar, ter o monitoramento e o controle. É isso aqui que eu falei para vocês que eu estava tentando frisar, né? Que o diferencial é o monitoramento e o controle. Se eu já sei o que eu vou fazer, que é o planejamento das respostas, ou seja, se algo ruim acontecer no meu projeto, eu já tenho uma ideia daquilo que eu vou fazer, que eu vou tomar, a atitude que eu vou tomar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que controlar, eu tenho que fazer uma ação para que aquilo se concretize. Porque não adianta de nada eu estar ali vendo a coisa errada acontecer e eu parado, sentado, deixando o negócio ir à frente e o meu projeto ir se distanciando cada vez mais daquele objetivo geral, daquele objetivo comum de toda a equipe. Então, o diferencial é esse, você viu que algo está saindo fora do seu planejamento, você viu que algo pode dar de errado, um risco está ali prestes a ter um impacto dentro do meu projeto, aí você tem que agir até antecipadamente, tá? Para que você não ocorra de ter que parar uma atividade, eu tenho que parar processos dentro do seu projeto. Lembrando que quando eu tenho esses prejuízos, qual é o impacto que geralmente vai causar? Vai causar um impacto de tempo, se eu parar uma atividade, com certeza eu vou ter que repor esse tempo parado e às vezes não é o mesmo tempo, então a gente está dentro de uma fábrica, se eu fechar as portas por um dia, para mim colocar a produção em dias, eu não preciso só de um dia a mais de trabalho, às vezes leva uma semana, duas, dependendo daquela atividade que você está fazendo, do produto que você está desenvolvendo. Então você tem que tomar todo esse cuidado aí e sempre estar atento, que é geralmente o papel do gerente do projeto, mas vou só relembrar e frisar aqui que nada impede de que você, membro de uma equipe de um projeto, identificou algo errado e ruim que pode acontecer, tome suas devidas atitudes, nem que seja comunicar para o gerente de projeto. Ok? Professora Karen, tem alguma consideração? Sim, eu queria parabenizar aqui os alunos lá da escola de Paraná, da regional de Paraná, que eles estão desenvolvendo a atividade de percurso 1 e eles fizeram um projeto muito legal, que foi a decoração do pátio da escola. Ah, legal. E o pátio está bem colorido, está bem bonito mesmo e é isso aí que a gente quer ver vocês participando, desenvolvendo as atividades de percurso e compartilhando conosco também. Isso, obrigado, tá? Parabéns para vocês que conseguiram aí desenvolver essa atividade. A gente sabe, né, que não é fácil, no entanto, a proposta é justamente essa, que a gente possa aplicar essa metodologia, né, essas formas de fazer alguma atividade temporária com resultado exclusivo. Tá bom? Então, vamos falar aqui sobre o gerenciamento de risco, planejamento, tá? Planejamento, gente, não é assim que a gente planeja não, né? Vocês estão vendo aí uma pessoa bem folgada, deitada, geralmente não é nesse cenário que a gente vai planejar, não. Geralmente tem um turbilhão de outras atividades para você fazer, o cenário está bem mais complicado. Mas o que a gente tem que levar em consideração, tá? A equipe, ela vai definir o seguinte, metodologia, a forma em que ela vai tratar e planejar e elaborar as respostas em relação aos riscos, as responsabilidades, isso é muito importante dentro de um projeto, então você tem que estar sempre certo, saber quem é a pessoa de referência para que algo de ruim aconteça. Então você tem lá, né, um chefe de segurança, se acontecer uma invasão na fábrica, o pessoal levar equipamentos, isso é um risco para o meu projeto, né? Eu não tenho equipamento para produzir. Se levar esse equipamento, quem é a pessoa que vai estar responsável para fazer alguma atitude, tomar alguma ação, é o chefe da segurança. Então isso tem que estar bem claro, tá, gente? O orçamento, ou seja, quanto que eu posso gastar para ajustar as coisas dentro do meu projeto, a gente está falando de segurança, né, invasão, levar furto de equipamentos, será que eu não posso aí dentro desse meu orçamento identificar esse risco? Talvez melhorar, colocar patrulha, colocar cerca elétrica, ou quem sabe um cachorro resolve muito, né, professor? Com certeza. Talvez, é uma ferramenta muito boa aí de segurança. Prazos, categorias dos riscos, a gente tem que categorizar eles, tem que dar o prazo para saber até quando que isso a gente vai ter que estar monitorando dentro do nosso projeto. Métricas para probabilidade e o impacto. Então a gente tem que ter tudo isso na hora do planejamento. O que vai sair desse meu planejamento? Aliás, é, o que vai sair desse meu planejamento? Aquilo que vai ser construído? A gente vai ter, vocês lembram que a gente tem um escopo do projeto, né, um desenho daquelas tarefas e atividades que a gente tem que fazer dentro do nosso projeto. A gente tem que ter um escopo também daquilo que a gente vai fazer dentro dos riscos, tá? Além de levantar os custos e o cronograma e etc. A parte de análise do planejamento, tá, gente? Depois que eu levanto tudo, eu vou analisar para ver se a minha metodologia está adequada, se as responsabilidades estão corretas, estão realmente, né, ligadas a uma pessoa e não a um setor, se os orçamentos estão coerentes e dentro da proposta do meu projeto, se eu tenho uns prazos coerentes também, né, se está tudo bem, bem feitinho e bem levantado. Então, eu vou analisar tudo isso. A fonte dos riscos, né, com base no que foi levantado, serão necessárias a análise e reuniões para o planejamento, nas quais se deve decidir sobre todas aquelas áreas de conhecimento do meu PMBOK. O escopo, os custos, a integração desse risco com as demais áreas, a comunicação, a qualidade, o recurso, o tempo, tudo isso em torno dos riscos que tem no meu projeto. Tá, então, quais são as aquisições que eu tenho, como que eu vou integrar isso dentro do tempo que eu tenho disponível para cada atividade. Então, eu tenho que fazer todo esse planejamento também dentro do meu projeto, no entanto, específico para os riscos, tá. A categorização dos riscos, gente, olha, eu posso ter riscos técnicos, que já são aqueles associados ao trabalho técnico do meu projeto. Então, se há uma obra de engenharia, risco técnico, a gente, quem vai ter esse conhecimento aí é o engenheiro, né, isso vai ver o quê? Vai ver a base, vai ver o alicerce, vai ver a questão de pé direito e por aí vai, telhado, tudo isso. Se é o desenvolvedor de um site, é o analista, então, qual é o risco técnico? Será que ele conhece o programa, né, que ele está desenvolvendo? Será que ele conhece as necessidades do cliente? Tudo isso, a gente pode categorizar como risco técnico, ok? Dentro da minha cooperativa, o que adianta um monte de agricultor formar uma cooperativa de transporte? Será que eles têm conhecimento técnico daqueles que eles vão fazer, daqueles que eles estão propondo fazer? Então, isso aí é um risco também dentro do meu projeto. Organizacionais, aí já é a capacidade da organização executar o projeto, disponibilizar recursos recursos imateriais, recursos humanos, absorver mudanças, logísticas, ou seja, os riscos organizacionais é até onde a minha empresa tem condições, né, de bancar esse projeto, até onde eu tenho uma maturidade dos gerentes corporativos, dos associados, dos conselheiros, até onde está a maturidade dentro da minha cooperativa, para que eu possa realmente realizar todas as tarefas e as atividades necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Isso é muito importante, gente. Às vezes, quando a gente está falando de risco, a gente tem que tomar decisões rápidas e urgentes. Então, às vezes, você tem que desembolsar, a gente está falando lá de risco, né, o rio encheu, a gente está falando de uma localidade rural, por exemplo, a minha cooperativa está numa zona rural, preciso me transportar até lá, vou por estrada de terra e tem aquelas pontes de madeira, não é isso? O rio encheu, está chovendo, aquele negócio ali, aquela ponte não vai suportar a água, o governo, prefeitura, não está dando manutenção, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aquela ponte cair e prejudicar toda a minha operação da minha cooperativa, ou quem sabe eu possa ir lá e ir com os meus recursos próprios, claro que não é o correto, mas com os meus recursos próprios, eu vou lá e faço uma manutenção preventiva, né, antes que isso aconteça, mas que garanta a trafegabilidade, né, e toda a parte de mobilidade ali da minha cooperativa para escoar a produção, para receber matéria-prima, para que os trabalhadores possam chegar para trabalhar, e aí, gente, você tem que ter essa resposta rápido, então, às vezes, você tem que tomar essas atitudes, e aí você se esbarra, por exemplo, na secretária do presidente lá da cooperativa, ou presidente da empresa, enfim, né, essa pessoa não gosta de você, essa pessoa não vai te dar um acesso livre, né, ao cooperado, então, isso é um risco organizacional, que a gente tem também, que a gente pode listar, que foi o que veio na cabeça. A gente tem aqui, ó, os riscos de custos, são os riscos associados ao orçamento, certo, ao dinheiro, a gente tem de cronograma, que aqui já está relativo ao tempo, né, as datas do meu projeto, e a gente tem riscos externos, mudança do ambiente externo à organização, que possam causar impacto ao meu projeto, esses riscos externos são os mais difíceis da gente gerenciar, porque não dependem da gente, tá, tudo aqui em cima é dentro da minha cooperativa, aqui de técnicos até o cronograma, isso tudo acontece dentro da minha cooperativa, eu tenho poder de decisão, eu tenho como, é, gerenciar isso mais de perto. Aquilo que é externo, como o próprio nome diz, já é algo mais distante, eu não tenho interferência direta, eu não tenho como gerenciar isso, né, de forma mais incisiva. Por exemplo, legislação, né, é isso, então a gente vai fazer, hoje é possível a gente abrir uma cooperativa de transporte, a gente faz toda a documentação, a gente sabe que é difícil, né, que tem um prazo, faz lá o plano da minha cooperativa, faço lá a instalação dela, vou fazer tudo, e de uma hora para outra, que é um risco, o governo muda e edita lá as regras e as normas, e define que não dá mais para ter cooperativa do tipo do ramo de transporte. E aí como é que a gente vai ficar? Depois de todo, né, todo um esforço, depois às vezes de ter desembolsado, aquisições de veículos, sei lá, construção de prédio, enfim, captação de recursos externos, às vezes você já pegou empréstimo, junta bancos, há outras cooperativas, e aí, o que que a gente faz? Aí a gente tem que planejar quais são as nossas respostas. Se a gente vai tentar partir para uma outra, sei lá, ao invés de ser cooperativa, a gente funda uma empresa, será que a gente vai para um outro ramo do cooperativismo? Aí a gente tem que sentar, né, em colegiado, e decidir o futuro das nossas ações e do nosso projeto. Bom, gente, depois disso, eu tenho que fazer a minha estrutura analítica dos riscos, que nada mais é do que uma forma gráfica, né, elencar tudo aquilo dentro de uma árvorezinha, parecido com um organograma, né, de risco dentro do meu projeto, então eu tenho os riscos organizacionais, eu tenho aqui problema de gerenciamento, controle, comunicação, tem os custos e por aí vai, tá? Ferramentas. Uma das ferramentas que pode ser utilizada é a matriz de probabilidade versus impactos, tá? Lembrando que o nosso risco é sempre isso. Nessa ferramenta, os riscos são prioridades de acordo com suas possíveis implicações para o atendimento dos objetivos do meu projeto. Então, eu vou elencar todos os riscos dentro dessa ferramenta, que nada mais é uma tabelinha do Excel, certo? E aí, essa matriz de impacto, ela vai me dizer que, tá? Eu vou pegar e vou colocar aqui, custos, né? Objetivo do meu projeto e aqui eu tenho risco do tipo custo. Eu vou considerar um risco muito baixo, tá? Quando ele tem um aumento de custo não significativo. ou seja, vou, vamos voltar aqui umas aulinhas aí atrás, questão lá da nossa cooperativa para construir uma sandália, né? Vou fazer com uma borracha específica, certo? Vou produzir com uma borracha específica, quando eu fui buscar no mercado, não existia essa borracha, vou trocar de matéria-prima, só que a matéria-prima não tem, é o mesmo custo, similar, ou o custo é, a diferença de custo é irrisório. Então, isso aí é um risco que tem aqui, né, ó, gente, o impacto muito baixo, tá? Assim como a gente tem para o tempo, para o escopo e para a qualidade, né, ó, ele vai ser muito baixo quando o aumento de tempo não significar nada, a diminuição do escopo foi imperceptível, a degradação da qualidade, ou seja, a mudança do meu produto, do meu resultado final, também foi imperceptível. Aí, aqui na nossa escala, ele já vai ser baixo quando eu tenho um aumento menor que 10% do meu custo, né, então, opa, se isso aí vai aumentar de 1% a 9%, aí já é um aumento considerável, se a gente for trabalhar com valores altos, então, isso aí já é um custo baixo, aliás, um impacto baixo. Aumento de tempo menor que 5% daquela tarefa, é isso, então, se eu tenho lá 100 dias, vou precisar ali de 5, opa, se dá 5 dias para tentar resolver esse risco, então, isso aqui tem um, né, uma escala baixa, um impacto baixo, tá? áreas menos importantes do escopo vão ser afetadas, ou seja, eu vou mudar algum processo, mas eu não vou mudar a qualidade do meu produto ou do meu serviço, então, esse é um risco baixo, somente as aplicações mais críticas vão ser afetadas, né, então, assim, eu não vou ter essa alteração na qualidade. Aqui, moderado, alto, e muito alto, já são os riscos em que a gente tem que ter um monitoramento mais afinado, ou seja, eu tenho que ficar realmente de olho em tudo aquilo que pode dar errado em que o impacto seja sempre categorizado como moderado, alto, e muito alto. Aqui, o aumento do custo já está variando de 10 a 20%, e o aumento do tempo de 5 a 10%. As áreas importantes do escopo são afetadas, e aí, eu tenho uma redução da qualidade e exige a aprovação do patrocinador, ou seja, eu vou mudar o meu produto. Eu não vou mais entregar aquilo que me pediram, então, eu vou ter que renegociar com o patrocinador, sentar com as pessoas, e tentar negociar se eles aceitam que eu entregue algo com qualidade inferior. Então, isso aí é um risco do tipo moderado, e aí, a gente tem que sempre estar atento para que esses riscos jamais ocorram dentro do nosso projeto. Nosso risco alto, gente, ele vai ter em torno de 20% a 40% de aumento no seu custo, de 10% a 20% no seu tempo. A gente tem uma redução do escopo inaceitável para o patrocinador, ou seja, eu já vou perder muito em qualidade também, redução da qualidade inaceitável, eu vou mudar completamente o meu produto. então, será que ele vai aceitar? Eu vou entregar, era para me entregar a sandália, e eu não estou entregando nem a sandália, estou entregando só a correia da sandália, será que ele vai aceitar isso? Será que o patrocinador está disposto? E o risco muito alto, esse aqui, gente, esse aqui é a atenção total. A gente tem aí um aumento de 40% dos custos, mais de 20% do tempo, os itens final do projeto sem nenhuma utilidade, ou seja, o meu escopo aqui, meu trabalho, meu planejamento não vai servir para nada, e o item final do projeto sem nenhuma qualidade, ou seja, eu não consegui produzir o meu produto, produto ou serviço. Aí já era, a gente diz lá na informática game over, não dá mais, perdeu, não é isso? E aí, gente, eu tenho aqui uma matriz de impacto que vai de muito baixo, só relembrando, que vai de muito baixo, baixo, moderado, alto, ou muito alto, e eu vou ter as minhas métricas, ou seja, eu vou ter ferramentas para poder medir esses impactos sobre o meu projeto, considerando sempre a probabilidade em que eles aconteçam. Então, o meu risco inexistente ou nulo, muito baixo, ele vai ter uma pontuação zero, eu não vou precisar me preocupar muito com isso, que não vai afetar, são só aqueles aborrecimentos do dia a dia, digamos assim. Agora, quando ele tem um risco baixo, um impacto baixo, eu tenho aí, gente, que me preocupar, já vou colocar uma pontuação de 1, e vai até ao 4, onde 0 é o mais baixo e o 4 é o maior, é o risco crítico. Então, vou pontuar de forma 4, aquilo que vai me dar muito prejuízo dentro do meu projeto. E aí, a gente joga dentro dessa tabelinha aqui do Excel, em que a gente tem uma matriz de impacto versus probabilidade. Então, aqui, lembrando que ele vai receber 4, dos dois, quando o meu risco tem probabilidade nulo e impacto nulo, a chance disso acontecer é 0. É nulo, não vou me preocupar. Agora, quando a probabilidade, ou seja, isso pode acontecer, enchente de um rio, será que acontece? Difícil de acontecer, mas pode acontecer. Qual o impacto? É nulo, porque a gente não construiu na beira do rio. Então, esse risco vai ter uma pontuação 1. Está verdinho, gente, não preciso me preocupar tanto, ok? Agora, quando a gente parte aqui, a probabilidade de acontecer seja moderada, ou seja, aquele meio termo, mas o impacto não é algo que vai surtir muito efeito, ele vai levar a pontuação 2. Se ele está levando a pontuação 2, opa, ele está aqui, já no nível de atenção. Vou ficar de olho, não vou me preocupar muito, mas vou ficar de olho, Você vai ficar olhando de longe, tá? Agora, quando a minha probabilidade de acontecer é alta, mas o risco é nulo, a pontuação já é 3. E assim sucessivamente, tá, gente? Eu estou somando as pontuações de impacto e de probabilidade dentro dessa tabela. Então, quando a minha probabilidade for 100% de acontecer e o resultado for crítico, aí eu tenho um risco aqui, ó, de nota 8, pontuação 8, na verdade. Esse aqui, tudo que está em vermelho na minha tabela, essa área aqui, ó, eu tenho que ficar bem atento, tá? Eu tenho que monitorar de perto, eu tenho que controlar, eu tenho que saber quem são os responsáveis, eu tenho que estar olhando aquilo direto para que isso não possa prejudicar. Falei ali da questão da ponte, né, na estrada de terra, uma ponte de madeira cair, isso aí é a probabilidade alta de acontecer, a gente sabe que acontece, e o risco de parar, né, a minha produção é alta, então isso aí é um impacto muito grande, esse risco eu classificaria como nota 8, aí pontuação 8 para ele. Então, eu iria, se fosse o caso, ficar olhando lá, monitorando, ia pedir para alguém verificar a situação da ponte, a cada dia, manhã e tarde, e tentaria ir junto ao governo, prefeitura, parceiros, ou quem sabe até a própria cooperativa, tentar mitigar isso aí, esse risco, né, ou seja, constrói uma ponte alternativa, reforça ela, cria uma outra rota, enfim, ia tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido. Os resultados do planejamento, gente, o que a gente vai, né, apresentar para a nossa equipe de projeto quando a gente tiver tudo levantado e planejado do meu risco, identificado? A metodologia, as funções e responsabilidades, orçamento, definição de probabilidade, impacto, tá? Como que a gente vai identificar os riscos, gente? Olha só, a identificação de riscos, ela determina que riscos que podem afetar o meu projeto e documenta suas características. A identificação de risco é um projeto contínuo, processo contínuo, a exemplo de quase tudo no projeto, uma vez que novos riscos podem ser conhecidos conforme o projeto se desenvolve durante todo o ciclo de sua vida. Ou seja, à medida em que a gente vai avançando nas etapas, à medida em que a gente vai executando cada atividade dentro do nosso projeto, a gente vai fazer o quê? Vai sentar e identificar riscos, né? Aquilo que pode estar acontecendo para aquela atividade que a gente está desenvolvendo ou para aquela que a gente vai iniciar em seguida. Então, isso é muito simples, tá? Esse processo é importante para que a equipe possa realizar as análises qualitativas e quantitativas do meu risco. A identificação de risco, gente, pode mitigar os impactos causados, é para isso que a gente está trabalhando esse planejamento, ajudando até mesmo na elaboração do plano de gerenciamento, possíveis respostas aos riscos, minimizando aí qualquer impacto negativo. Eu não quero que nada de ruim aconteça no meu projeto. O que vai sair daí? Plano de gerenciamento dos riscos, estimativa, escopo, partes interessadas e etc. Tá? O que deve ser feito com essa documentação, gente? Eu tenho que rever tudo que foi entregue no meu projeto como um todo, tá? aplicar as técnicas para coletar novas informações, análise das listas de informações levantadas, analisar as premissas, realizar análise SWOT, buscar opiniões de especialistas para ver se está tudo realmente dentro do que está esperado. Tá? A gente pode fazer isso usando uma tabelinha do Excel, que está na nossa atividade aí hoje, onde a gente vai fazer a descrição do risco, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui uma descrição do risco, eu vou dizer se ele é negativo ou positivo, o impacto dele, né? Qual é o impacto desse risco, o que ele vai trazer de bom ou ruim, a causa disso. Aí eu vou dar aquela pontuaçãozinha, a probabilidade, o impacto, a probabilidade da enchente do rio Madeira acontecer é alta, nota 4, eu coloco o Azinho, e o impacto pode ser baixo, dependendo, né, de onde estou, com nota 1, aqui. Vou classificar, certo? Vou aqui dizer qual é a resposta, o que eu vou fazer se isso acontecer e colocar um prazo e o responsável. Tá? Análise qualitativa, gente, o que é isso? Olha só, é o processo de priorização dos riscos através da avaliação da combinação da sua probabilidade de ocorrência, né, e o impacto. Análise qualitativa de risco é normalmente uma maneira rápida e econômica de estabelecer prioridades para o planejamento de respostas e estabelecer a base para análise qualitativa dos meus riscos. Então, análise qualitativa a gente vai usar aquela tabelinha, ou seja, eu vou dar pontuação para saber se esse risco é alto ou se esse risco é baixo conforme o seu impacto e a probabilidade que isso aconteça. Então, é na análise qualitativa que a gente vai colocar aqui, ó, probabilidade é baixa, o impacto é alto, qual é a classificação, nesse caso, BA. Não vou me preocupar muito com esse risco, tá, gente? E a análise quantitativa a gente vai realizar nos riscos priorizados pelos processos da análise qualitativa, tá? Essa etapa utiliza como indicadores modelagem de problemas e distribuições de probabilidades. Na prática, gente, todos os riscos são postos na tabela de registro priorizando do que possui uma maior pontuação, ou seja, um maior impacto ao menor impacto. Eu vou escalar aqueles mais importantes, tá? Planejamento das respostas, o que é isso? as respostas, gente. Quais são as opções e ações que eu vou listar, né, que eu vou tomar, que eu preciso agir para que esse risco não aconteça dentro do meu projeto? O que é que eu vou, né, minimizar aí as ameaças aos objetivos? As ações de resposta para tratamento dos riscos devem ser realistas e bem acordadas entre as partes envolvidas, tá? Além de copor o cronograma. Eu não vou dizer, por exemplo, a gente está falando de enchente de rio, eu não vou dizer que a resposta de um risco desse é construir um prédio novo, né? Construir toda uma estrutura de uma cooperativa em outro local. Quanto tempo isso não leva? Qual é o custo disso? Então, a gente tem que ser realista com essas nossas ações também, tá? O que a gente tem aqui, ó, de ação? A gente tem que evitar os riscos, que é fazer um planejamento para evitar que o risco aconteça. a gente tem que reduzir esse risco, reduzir ao máximo a probabilidade. A gente pode aceitar a troca do gerente lá que eu falei. Se for um gerente melhor, qualificado, eu posso aceitar esse risco sem problema nenhum, tá? E eu posso transferir. Transferir risco é o quê? É jogar para o vizinho. No entanto, se o vizinho não fizer nada com isso, quem vai sofrer os impactos no projeto é você, tá? Então você tem que ter muito cuidado com essa parte aqui de passar o problema para quem tem mais experiência, por exemplo, porque há um risco também você transferir risco dentro do seu projeto. Agora a gente vai dar um intervalo para que vocês possam fazer aí a atividade de sala de aula proposta e aí a gente volta com a correção. Algum recadinho, professora Karen? Não, apenas avisar aqui após o nosso retorno, nós estaremos comentando os projetos que vocês estão enviando para nós aqui através do chat ZAP. Até daqui a pouco. Aqui estamos para a correção da nossa atividade. Espero que todos vocês tenham compreendido o assunto e tenham aí conseguido elaborar as respostas conforme a proposta da nossa atividade. A gente passou, né, um pouco corrido aí a aula de hoje, muito assunto em relação aos riscos. O que vocês têm que ter em mente é o quê? Que algo de ruim pode acontecer no meu projeto e que para tudo de ruim que acontecer eu tenha alternativas, tá gente? Então, assim, o objetivo é esse. E pensem realmente em algo que pode acontecer como tudo aquilo de ruim que pode acontecer no projeto. Não menosprezem nada, nenhuma informação, nenhum levantamento, simplesmente nada, porque às vezes a gente pensa que é algo, né, de um risco pequeno, um risco baixo, não pode causar muita interferência, mas aquilo pode ganhar proporções e talvez aí influenciar diretamente na qualidade e na entrega do meu produto ou na realização de uma atividade dentro do meu projeto, ok? Eu estava aqui observando os registros fotográficos da realização da atividade, particularmente, eu estou gostando muito, né, daquilo que a gente propôs realmente está superando as minhas expectativas, isso é muito legal porque na mediação tecnológica a gente faz, grava, grava essas aulas para vocês, tem essa interação via chat zap, mas a gente não consegue acompanhar aí de perto, né, a execução dessas atividades e dessas tarefas, e aí vocês mandando esses registros a gente consegue ver o quanto que vocês estão evoluindo, claro que sobre a orientação dos tutores, né, a quem aí eu dedico meus agradecimentos em relação a essas atividades, e aos alunos também, por que, gente? Porque a gente está vendo um conteúdo aqui muito extenso em quatro aulas, então a mediação não é só isso, não é só o material disponível no AVA, muito menos assistir as aulas do professor Saulo e da professora Karen, isso aí vai dedicar de vocês uma atenção maior, né, uma dedicação maior, então você viu aqui sobre riscos, a gente deu aí uma palhinha do que é risco de um projeto, tira um dia para pesquisar, tira um sábado, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas vai na biblioteca, no intervalo de uma aula e outra, vê se não tem nenhum livro sobre isso, vê se você não consegue acessar na internet algumas outras informações, vê quais são os riscos que você tem dentro do seu planejamento pessoal, tenta listar isso, tenta verificar como que você vai mitigar, como que você vai afastar, como que você vai tratar todos esses riscos, né, deixo aqui essa sementinha para vocês, porque a mediação tecnológica é isso, tá gente, ela é algo que a gente realmente tem que estar sempre estimulando e vai muito, mas muito além desses nossos encontros aqui, através, né, das aulas e também do chat zap, tem com certeza que ter a dedicação de cada um de vocês, então vamos praticar, gente, vamos ver aí logo a nossa atividade, certo, atividade sala de aula de hoje, primeira pergunta, hoje está bem resumido, qual a importância de identificar os riscos e planejar as possíveis ações de resposta dentro de um projeto, certo? Até o momento, professor, infelizmente a gente não teve a participação até agora de nenhuma das escolas, né, mas estamos aguardando. A gente está aguardando vocês, tá gente, por favor, verifiquem aí, né, vejam o que aconteceu, será que foi sinal, passem aí a resposta, por que que vocês acham que é importante trabalhar os riscos dentro de um projeto? Né, eu estava vendo aqui várias fotos, né, registros que vocês passaram das atividades que vocês estão desenvolvendo, aí tem uma que é chá com leitura, é isso, professora, naqueles registros? É, na verdade são, teve uma escola que fez, a professora Ana Costa, né, e os alunos Douglas e Vinícius desenvolveram um projeto de mistura de cores e sabores por um prato com mais saúde e o objetivo desse projeto era motivar os alunos a terem uma alimentação mais saudável, muito interessante, né? E aí, gente, vocês analisaram os riscos dentro da proposta desse projeto? Como que você conseguiu listar, será que é a proposta lá de um prato mais saudável? Será que é a realidade da nossa localidade? Será que eu tenho lá verduras? Será que eu tenho aquela parte de hortaliça disponível no mercado? ou em casa? Será que eu posso propor também para a pessoa plantar uma horta? Será que isso está viável? Será que eu vou conseguir atingir os objetivos do meu projeto? Então, a gente tem que fazer tudo isso, tem que fazer todo esse levantamento aí em relação às atividades que vocês estão desempenhando, tá? Então, já estou respondendo aí, né, qual é a importância de identificar os riscos. É eu poder saber, né, gente, se eu estou aí tendo algum problema, se alguma atividade do meu projeto vai parar ou vai ter prejuízo por alguma interferência, alguma coisa que venha a acontecer, tá? Vamos dar um exemplo bem prático aqui, certo? Se acontecesse alguma coisa, por exemplo, estou vindo para o Instituto Federal ministrar uma aula para vocês de elaboração e gestão de projetos. O pneu do meu carro fura, isso é um risco que existe, é um risco eminente, a probabilidade de isso acontecer. É alta, não é isso? A gente pode ter aí vários, vários produtos, produtos não, prego, alguma coisa no asfalto que possa acontecer de furar, né, o pneu do meu carro. Quais são os impactos disso? É eu não conseguir chegar a tempo e ministrar a aula para vocês. Se isso acontecer, aí é que está o importante do planejamento. Se eu não conseguir chegar a tempo, qual é, né, o nosso planejamento, qual é a nossa resposta que nós vamos ter para isso? O que a gente vai fazer? Professora Karen ministrar a aula sozinha? É uma possibilidade, né, professora? Não é o ideal. Com certeza. É uma possibilidade, certo? A gente atrasa um pouquinho o extend lá no final, tenta negociar com vocês, é outra possibilidade. Então, eu tenho que listar tudo aquilo, né, que eu posso estar realizando, fazendo, para que eu possa diminuir os impactos desse meu risco dentro do meu projeto. Certo? É você verificar sempre, gente, eu vou ter, eu vou propor, né, criação de um produto, eu vou ter matéria-prima, eu vou ter mão de obra, se eu não tiver, o que eu posso fazer? Posso contratar pessoas de fora? Eu posso, sei lá, quem sabe, a gente está formando uma cooperativa, viu que na nossa localidade não tem pessoal com capacidade técnica para desenvolver o produto. Eu contrato gente de fora e trago para cá, ou eu simplesmente instalo minha cooperativa em uma outra localidade, onde eu tenha mais mão de obra, onde eu consiga. O pessoal faz muito isso com questões de impostos, isenção fiscal, estímulos do governo, você leva toda uma estrutura para um outro local. Vale a pena? É isso que você tem que levantar dentro do seu projeto. Ok? Então, respondendo aqui, gente, para que a gente faz? Para garantir que as entregas, ou seja, todos os meus objetivos, tudo aquilo que a gente listou, a EAP do projeto, possam ser realizadas conforme as especificações contidas e esperadas no projeto. É o quê? Para garantir que tudo aquilo que eu planejei seja entregue, não de qualquer forma, mas sim dentro do que foi esperado. Então, a gente vai planejar aí, a pessoa, né, fazer um prato saudável, o que eu tenho que garantir, né, dentro desse meu projeto? Que eu tenha todos os produtos saudáveis, né, que eu tenha o hortifruti, que eu tenha ali vegetais, enfim, que eu tenha tudo isso disponível dentro do meu mercado local, ou dentro do meu projeto, quem sabe dentro da minha escola, para que eu consiga, de fato, montar um prato saudável, para que aquilo ali possa ser executado, não fique só na ideia ou só no papel. Tá? Então, isso é uma possibilidade. uma probabilidade aí também. A questão número dois, gente, olha só, já é algo mais, já é um cenário que a gente tem que analisar. A escola da CRS de Paraná está elaborando o plano do projeto de construção de uma horta no quintal da escola, né, para atender demandas de merenda escolar e da comunidade. Desta forma, lixe abaixo, no mínimo, quatro possíveis riscos e elabore um plano de gerenciamento, conforme o modelo apresentado na teleaula. Você vai pegar aquela tabelinha que a gente listou, passou aí, né, para vocês, e você vai montar aquela tabelinha, quatro possíveis riscos, de quê? da gente montar uma horta nessa escola. Aí eu já vou perguntar para vocês, é CRE ou é CRE, né, CRE opção um, CRE opção dois, me respondam aí para que a gente possa comunicar da forma correta, né, eu falei CRE, mas eu não sei se é CRE ou se é CRE, não é isso, professor? Então passem aí para a gente, nos dê esse feedback, até para a gente saber se o pessoal está aí do outro lado, né? Então, gente, olha só, está aqui o modelo, essa é a tabelinha que a gente tem, você vai ter que fazer o quê? ó, você vai ter que listar a descrição, se ele é positivo ou negativo, qual é o impacto desse risco, a causa, a probabilidade e o impacto, né, isso, o impacto aqui é o efeito, tá, gente, aquilo de prejuízo que vai trazer, aqui é o impacto, se é alto, se é baixo, a classificação, conforme aquela tabelinha que a gente passou, responsável, a resposta, né, o que que eu vou fazer para poder realmente mitigar, evitar, transferir, esse risco, o prazo, prazo em dias, tá, de quanto tempo eu vou ter que trabalhar para poder fazer essa resposta de risco, e a pessoa responsável por isso dentro do meu projeto, ok? professora Karen, a gente tem alguma? Então, na verdade, não, nossos alunos hoje, eles não responderam as nossas atividades, não compartilharam aqui, se responderam, ficaram acanhados aí em compartilhar, né, mas assim, aproveitando aqui, nós estávamos comentando sobre os projetos dos alunos, das turmas, e eu também gostaria de parabenizar a escola Casimiro de Abreu, que desenvolveu o professor um projeto muito legal, projeto Cantinho de Leitura, junto com a professora Elisângela, os alunos do terceiro ano, dois, realizaram esse projeto, e eles criaram um espaço de leitura na escola, e fizeram uma decoração própria e tal, ficou muito legal, vocês estão de parabéns, principalmente nesses dias que assim, a tecnologia, né, o celular está todo tempo nos tomando, ocupando nosso tempo, e a leitura está cada vez mais escassa, né, então, muito legal o projeto deles, e também tem um outro projeto aqui da escola, Fernando de Souza Gomes, professor, lá de Buritis, né, no distrito de Rio Pardo, eles criaram um projeto valorizando as diferenças, e através desse projeto, professor, eles criaram um painel com fotos das diversidades dos povos, né, e estão também trabalhando poesias, músicas, e vão criar, vão fazer uma tarde de apresentação na escola, com o intuito de conscientizar a importância de se valorizar as diferenças, né, então, são os projetos que os nossos alunos estão fazendo, como atividade de percurso da disciplina. Que bacana, gente, eu também dei uma olhada aí nos projetos, muito legais, né, as ideias, e principalmente os resultados, o objetivo era justamente esse, é atingir, levar alguma coisa de concreto para a sociedade, ou para a nossa comunidade ali ao entorno da escola, tá, então, vocês estão de parabéns, queria eu poder, né, verificar cada um em loco, e eu sei que isso é só o que está chegando, eu sei que deve ter, assim, outros projetos que vocês não estão conseguindo compartilhar conosco, mas que também estão surtindo efeito igual, ou efeito superior, enfim, eu sei que todos vocês vão conseguir abraçar aí, né, esse objetivo de quê? De levar um resultado positivo para a nossa comunidade, certo? Vamos voltar aqui para a nossa questão número dois, gente, cenário, lembrando, né, qual é o cenário? A gente vai fazer uma horta na CRE, ou Creta, esperando que vocês me digam aí qual é a forma correta, Digiparaná, ok? Então, a gente vai descrever quais são os impactos que a gente tem dentro da nossa tabelinha, planilhazinha do Excel, bem simples, tá, gente? Então, como é que eu vou fazer? Isso aqui é um instrumento de controle, estou levantando meus riscos, já estou classificando eles aqui e também estou fazendo análise quantitativa e qualitativa num só espaço. A gente vê a teoria, né, parece um pouco difícil, complexo, mas na hora que a gente vai para a prática, a gente vê que é bem simples, tá? Então, o que que eu vou listar? O que que eu listei aqui, ó, de possível risco, espaço inadequado, quero fazer uma horta dentro da minha escola lá de crédito de Paraná. O que que pode não ter nesse caso? O espaço, não é isso? Se eu não tiver um espaço adequado, né, isso aí é um risco negativo. Se eu não tenho onde plantar, como que eu vou plantar? Né? O impacto disso é alto, qual é a causa aqui, ó, impossibilidade de espaço físico para o plantio, né, não tenho onde plantar, qual é a probabilidade disso acontecer dentro de uma escola, né, levando em consideração a nossa região aqui? É uma probabilidade baixa, não é isso, gente? Todas as escolas aí municipais e estaduais, elas possuem um certo nível, né, um certo, tem um terreno bacana. Agora, o impacto, né, se isso não tiver, se essa escola não tiver terreno disponível, um espaço, o impacto disso é alto, eu não tenho onde plantar, se eu não tenho onde plantar, eu não consigo chegar no meu objetivo, então o impacto disso no meu projeto é muito alto. Qual é o tipo de resposta, gente? Adequar as necessidades da escola. Eu vou adequar o meu projeto às necessidades da escola. Possibilidade de fazer uma horta vertical, se eu não tenho espaço, né, na horizontal, ou seja, no chão, o que que eu vou fazer? Eu vou propor para a minha escola para que eu possa fazer uma horta vertical, vou pegar uma parede dela, e vou plantar ali, né, usando a madeira, a gente vai fazer toda aquela preparação daquela parede para que? Para receber ali a minha horta. A gente dá um prazo, esses prazos aqui são fictícios, né, nesse caso do nosso exemplo, mas ali é dentro do meu projeto. Até quando, né, eu vou ter que verificar o meu espaço? Então, iniciei aqui no dia primeiro de junho e vai até o dia trinta e um de junho, ou seja, eu tenho um mês completo. Quem é que vai ser o responsável por isso? se não tiver espaço de propor essa adequação, de estar junto com a escola para promover essas mudanças necessárias para atingir o objetivo do meu projeto? Também fictício a Maria. Então, isso aqui, gente, eu já estou fazendo, né, uma análise, planejando as respostas e analisando aqui os meus riscos, tá? Vamos aqui para baixo. A gente tem aqui um outro risco levantado. Vamos ver se vocês conseguem verificar aí, vamos lá. Terra inadequada. Se eu não tiver uma terra fértil, né, se eu não preparar essa terra, além de não ter o espaço, eu não consigo também plantar nada. Então, isso é um risco dentro do meu projeto. Qual é o impacto? Negativo. qual é a probabilidade? O impacto de ser alto, né? Escolha aleatória de terra, ou seja, você, quando vai plantar, você tem que saber quais são as terras e os... Como é que a gente chama, professor? Esqueci. A terra e aqueles elementos que a gente mistura na terra para... Fugiu da memória agora. Os fertilizantes. Os adubos, né? Obrigado, professor. Os adubos necessários para poder fazer essa aí. O impacto é alto. A probabilidade também é alta de acontecer, tá? Se a pessoa não conhece da terra. Então, o que eu vou fazer de resposta aqui, ó? Acompanhar o processo de escolha da terra e possibilitar a combinação de terra com vários tipos de fertilizantes e substrato. Tá bom, gente? Então, eu vou preparar a minha terra. Também aqui, ó, do dia 1 do 6 ao dia 31 do 6 e é o João. Me desculpem aí por ter esquecido o nosso exemplo. Acontece. É um risco. Tá dentro da nossa aula. Ok? Então, a gente pode listar vários outros objetivos aqui, vários outros riscos. Vamos aqui. Eu quero só chegar na tabela. Qual é o risco aqui? Falta de água, né, gente? Isso aqui é positivo ou é negativo? É um risco negativo. Qual é o impacto desse risco, gente? Se não tiver como regar. É um impacto alto. Qual é a causa? Escola não possui água ou fonte de água para regar a horta. Qual é a probabilidade do impacto disso acontecer, gente? Probabilidade é baixa, né? Sem água, a escola provavelmente não vai conseguir nem abrir as portas, né? mas o impacto disso é alto. Qual é a resposta? Sei lá, prover recursos necessários para aquisição de água. Vou comprar caminhão-pipa. Vou colocar o meu prazo e vou colocar o responsável por isso. Certo? Então a gente usa uma tabelinha dessa, desculpem aí que ficou um pouco difícil de visualizar na tela, né? Para a gente poder estar fazendo toda a parte de levantamento, análise e classificação dos nossos riscos. Da minha parte era isso, tá? Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, paciência, né? E dedicação principalmente em relação à atividade proposta aí que era desenvolver um projeto. vocês estão conseguindo fazer isso dentro do que foi passado superando qualquer expectativa que a gente tinha em relação a isso, ok? Então fica aqui meu muito obrigado pela aula de hoje e a gente se vê em breve, professora. Obrigada a todos que participaram. Um abraço para a escola Jaime Peixoto que participou aqui também mostrando o seu projeto. A escola de César Cassol também de União Bandeirantes também mandou o seu projeto. Então nós iremos comentar os projetos de vocês na próxima aula. Muito obrigada e tenham excelente semana. Obrigada. Obrigada. Educação à distância Mudando realidades